17% da população brasileira tem seguro de vida e segundo o site The Global Economy, o Brasil está na posição 61. Já os Estados Unidos estão de um lado oposto, pois 52% da população americana tem seguro de vida. E eu te pergunto, por que essa diferença tão gritante? Dados da FGV mostram que 29,6% da população brasileira vive num mês com 497 dólares. Por que esse dado é importante? Porque quer dizer que em comparação com a população americana, a população brasileira vive com muito pouco. Então eles não conseguem nem prever a possibilidade de pensar de ter um seguro de vida. Verena, mas o que isso quer dizer? Porque eu moro nos Estados Unidos, o Brasil não tem nada a ver com minha realidade agora. O que acontece é que nós brasileiros trazemos muito na nossa mente, da nossa cultura, do costume que a gente tinha quando a gente morava no Brasil. Então mesmo que vocês passem a ganhar muito mais nos Estados Unidos, por conta da falta de educação financeira, da falta de contato com essa informação quando você morava no Brasil, você passa a cometer os mesmos erros. Ou seja, não buscar um seguro de vida, porque no Brasil você não tinha seguro de vida. Eu vou te dar um exemplo. A maior parte da população brasileira não consegue alcançar o target para pagar imposto no Brasil, porque a renda é muito baixa. Aí os imigrantes chegam nos Estados Unidos, mesmo ganhando uma renda muito bacana, eles escondem dinheiro e não pagam imposto. E eu sei que muito imigrante tem uma relação muito ruim com o imposto, por quê? Porque no Brasil a gente pagava muito imposto e não recebia nada de benefício. Mas nos Estados Unidos é completamente diferente, porque aqui a gente tem muito mais segurança que no Brasil, escola gratuita e uma série de benefícios que você sabe que você tem aqui. E muito imigrante acha que declarar imposto significa pagar imposto. Tem muitos imigrantes que teriam até grandes benefícios declarando imposto e talvez não teriam nada a pagar. Mas como eles têm tanto medo de pagar imposto e não ter o retorno, eles acabam não analisando os pontos positivos. Que é construir uma vida financeira na América para no futuro você poder pegar um empréstimo para o seu negócio, comprar sua casa, andar dentro da lei. E outra, eu vou te falar mais uma coisa. É muito mais fácil você ser preso por não pagar imposto do que pela imigração. As regras aqui nos Estados Unidos são bem duras, então tome cuidado. Mas se tratando de Estados Unidos, a minha pergunta é, será que vale a pena para o imigrante que mora nos Estados Unidos adquirir um seguro de vida? Inclusive tem um livro que chama O Mito do Retorno, que ele fala como os imigrantes têm aquela afeição por sua terra natal e sempre tem um sonho ali, um pouco escondido, que diz Ai, um dia eu ainda vou voltar. Eu sei que pode não ser o seu caso, mas tem muito imigrante que pensa ainda em voltar para o Brasil. E nessa, eles acabam não se preocupando com o futuro aqui na América. E é extremamente importante você se preocupar com o seu futuro, por quê? Principalmente se você tem filhos, esposa, se algo acontecer a você, se você vier a falecer, o que é que vai acontecer com sua esposa, com seus filhos ou com seu marido? Então você precisa sim se preparar e ter uma visão de longo prazo, senão um acidente ou uma emergência pode acontecer e você vai deixar a sua família à deriva. Rico na América, eu quero te dar uma mensagem importantíssima. Muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos, amigos e familiares seus, estão padecendo por falta de educação financeira. Se você quer espalhar essa mensagem para muitos amigos seus, clica aqui, dá o like e manda esse vídeo para mais pessoas. Você vai estar educando a nossa comunidade. Não adianta só falar mal dos comportamentos dos brasileiros na América. Você pode me ajudar a espalhar essa informação. Então clica e espalha essa mensagem. Muitos imigrantes têm pensamentos parecidos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que é que aconteceria com sua família se você viesse a falecer? Ou se sua esposa viesse a falecer? Eu sei que você deve estar pensando, ah, Verena, você está louco? Eu não fico pensando nessas coisas não. Quem é que fica pensando em morrer? Eu penso em viver. Eu concordo com você. Mas tem um momento que é necessário, sabe por quê? É por conta de não pensar nesse tipo de coisa. Que muitos imigrantes, todos os dias a gente está vendo no Facebook, em várias comunidades espalhadas por esse país, imigrantes falecendo diariamente e deixando contas a pagar e uma vida sofrida para sua esposa, seu marido e seus filhos. Então eu vou te provar agora, através de dados, o quanto que é importante você pensar nisso. Só para você ter uma noção. Você sabe quanto é que custa uma cremação aqui nos Estados Unidos? Vai de 2.200 a 6.200 dólares. E só para você ter uma noção de um outro ponto. E o funeral? O funeral chega a custar perto de 8.000 dólares, dependendo de onde e de como você vai fazer. Para enviar o translado do seu corpo para o Brasil, é de 1 a 4 dólares por milha. Nessa continha básica, se o Brasil tem 4.544 milhas, você vai gastar mais de 10.000 dólares só para enviar o corpo para o Brasil. Ou seja, imigrante, até para cair duro morto você não vai ter paz. Por quê? Porque você vai deixar o problema com sua esposa e com quem ficar. Então evite deixar problema para quem vai ficar e resolver esses pepinos. Foca em se organizar financeiramente. Outro ponto, vocês muitas vezes são grandes críticos desses GoFound, CrowdFound que é feito para fazer cirurgia, imigrante precisando de dinheiro, imigrante precisando de dinheiro para votar para o Brasil, para mandar o corpo para o Brasil. Não seja mais um desassuntado na nossa comunidade. Se organize outra. Isso não custa nem caro. Se você pesquisar, fazer uma boa cotação, você vai estar pagando para evitar um problema futuro. Então, como você aprendeu que emergências surgem do nada, ter um seguro de vida para te respaldar nesses momentos é uma atitude muito sábia. E isso é exatamente como o Life Insurance funciona. Você contrata a seguradora e paga um valor para ela e quando algo acontecer com você, a sua família vai receber o valor assegurado para resolver os problemas. Seja de cremação, seja de morte ou seja para outros problemas que vão surgir. Então anota aí papel e caneta na mão. Se você fosse morrer hoje, cair durinho na sala da sua casa, você iria custar uma média de 20 mil dólares para a sua família. Atenção! Todos os valores que eu vou passar a partir de agora não são valores reais. São valores que eu estimei na internet só para te dar uma noção de quanto custa um seguro de vida. Para você contratar um seguro de vida que dê de cobertura 500 mil dólares por 20 anos, para uma pessoa que tem em média 40 anos, o valor anual a ser pago é 332 dólares para os homens e 281 dólares para as mulheres. Ou seja, você vai gastar menos de um dólar por dia para resolver um grande problema quando ele vier a acontecer. Recapitulando, se você for homem, tiver 40 anos e tiver pagando em média 332 dólares por ano para uma cobertura de 500 mil dólares, como vai funcionar? Se você vier a falecer, a sua família vai receber uma única vez esse valor de 500 mil dólares para organizar a vida deles e pagar essas despesas que eles vão ter com o defunto, que é você. Então, imigrante, você já percebeu que futuramente, quando você fizer um seguro de vida, você vai valer mais morto do que vivo. Nesse vídeo, eu só queria te explicar a necessidade de você ter um seguro de vida. Fique atento, porque já já estamos gravando vídeos semanais te explicando tim-tim para um tim-tim. E outra, cuidado com algo que eu vou falar. Agora, não caia em papo de qualquer vendedor de seguro que vai te colocar um seguro na sua frente. Sabe por quê? A grande maioria dos vendedores de seguro, eles não são consultores financeiros, apesar da grande maioria se intitular como. Ou seja, a única coisa que ele tem para te vender é seguro de vida. Muitas dessas pessoas ganham mais de 120% de comissão te vendendo seguro de vida. E muitos deles acabam vendendo um seguro que mais paga comissão, que geralmente é o Whole Life e o seguro IOL. Inclusive, muitos deles dizem que seguro de vida é investimento. Seguro de vida não é investimento. Vou fazer outro vídeo nesse canal te explicando dentro da legislação americana por que seguro não é investimento. E quais são as taxas escondidas que eles não te falam que está dentro desse tipo de seguro. Então, abre o olho e toma muito cuidado em procurar desesperadamente após esse vídeo qualquer pessoa para te vender um seguro de vida. O que eu te aconselho é ver a leva de vidas que eu vou produzir sobre seguro de vida e depois você tomar essa decisão. Porque, dependendo de como você toma essa decisão, pode ser mais vantagem para quem te vender o seguro do que para você. Então, imigrante, para facilitar a sua vida, coloca aqui embaixo quais são as suas maiores dúvidas sobre o tema seguro de vida. Que o meu time vai anotar cada uma delas e eu vou fazer um vídeo quentinho e maravilhoso para você. Por isso que é muito importante você me seguir no Instagram, chamado Verena Oficial e se inscrever nesse canal. Sabe por quê? Porque quando eu lançar o vídeo, vai cair de bandeja no seu colo. Te vejo no próximo vídeo.